Oi gente, aí como é que você está? Gente, nesse vídeo de hoje eu quero trazer um vídeo de comprinhas aleatórias, compras que eu fiz ontem. E eu comprei assim, coisa de cabelo, maquiagem, eletrônico, essas coisas assim que eu comprei. Então eu quero mostrar pra vocês. A primeira comprinha que eu quero mostrar pra vocês é esse fone. E eu comprei esse fone da marca Kingo. Eu vou abrir ele pra vocês verem como é que é. Eu paguei bem baratinho nele, R$12,99. Eu achei barato. Ele é assim. Ele bem assim. E ele tem assim, duas borrachinhas, que acho que não machuca o ouvido da gente. E comprei também um carregador, mas eu já usei ele, que é esse aqui. Eu paguei nele R$34,00. Eu achei um pouquinho caro, mas eu tava precisando de carregador, né? Aí outra coisa que eu comprei foi isso aqui, ó. É uma iluminação de emergência. Se vocês repararem, vocês vão ver que esse vídeo meu tá mais claro do que o vídeo passado. Porque eu já tô usando aqui a iluminação, mas ela vem assim. Ela é basicamente uma barrinha assim. E eu achei que ela ilumina bem. Porque eu achei até barato. Porque eu paguei R$18,29, né? E uma ring light, ela costuma, boa, costuma ser uns R$50,00, né? Mas eu ainda quero comprar uma. Mas, por enquanto, dá pra gente ir se virando com essa iluminação. Aí, comprei também. É isso aqui, ó. É um nebulizador. Porque meu filho tem asma. E ele tem passado muito mal na mudança de clima. E ele tem necessidade muito disso aqui. E, às vezes, eu tenho que sair com ele pra levar pro hospital pra poder fazer essa nebulização. Aí, ela vem aqui. É o caninho de ligar. De pôr aqui. E... Pera aí. O aparelho. E o manual. Aí, na verdade, esse também tem a máscara. Aqui, coloca assim. Esses foram os eletrônicos. Eu paguei R$150,00 nele. Eu não achei que foi um preço ruim, não. Aí, comprei agora. Uma lixa de pé. Pra lixar o pé, porque tô precisando. Paguei R$2,89, eu achei um preço bom. Comprei essas duas tiaras aqui. De nozinho. Uma pra Gabriele e uma pra Isabelle. Paguei R$6,00 em cada. Aí, comprei esse creme aqui. Esse condicionador. Meu liso e restauração intensa. Na verdade, eu queria comprar a linha inteira, mas não tinha. Só tinha o condicionador. Eu vou ver se eu acho o shampoo e a hidratação dele. Desse aqui. Da Salon Line. Paguei R$8,99. Aí, comprei esse ativador de cacho. Da SOS. Ativador de cachos e umidificador. Controlador de frizz e definição de cachos. Ele é da Salon Line também. E aqui tá falando que ele tem 12 super óleos nutritivos. E eu comprei ele pra minha filha, pra Isabelle. Porque o cabelo dela é bem cacheado. Então, ele deixa o cachinho dela bem definido. E eu paguei nele, se eu não estiver enganado, foi R$14,99. Aí, comprei... Essa meia aqui. Três par. Na verdade, veio três par aqui. É que as meninas já pegou pra usar. Três par. Eu paguei R$3 nos três par. Então, só aí R$1 cada par, né? Eu achei que foi um preço bom. Aí, comprei... Dois desodorantes que tava precisando. Esse aqui, eu comprei de par com esse creme. Ele é da Giovanna Baby. E a loção hidratante também é. Esse daqui é uma loção hidratante de rápida absorvição. É o 200ml. A loção hidratante, eu paguei, se eu não estiver enganado, foi R$8. E esse daqui foi R$11. E esse aqui também, da Giovanna Baby, eu comprei pra minha filha, pra Gabriele. Foi R$11 também. É desodorante aerosol esse daqui. E esse daqui é o aerosol meu e a loção hidratante. Aí, de maquiagem, eu fui na lojinha comprar... Na verdade, eu tava até procurando, assim, uma base. Que eu quero testar uma base diferente da Ruby Rose. Mas não tinha, assim, uma base que me agradou. Então, eu comprei só um batom, que eu achei que ele tava num preço bom. Que é, inclusive, esse que eu tô usando. Ele é esse aqui. É da... Da 3. Eu acho que se pronuncia assim. O nome dele é Pleno. Eu achei ele muito lindo, essa cor. É uma cor meio nude, mas... Ó. Achei uma cor muito bonita. Comprei e esse batom foi R$10. Aí, eu comprei... Deixa eu ver se você jogou com isso. Aí, como eu moro em fazenda, meus meninos vão pra escola de perua. E, às vezes, eles levam copo pra beber água na escola. Mas, no caminho, não dá. Então, eu fui e comprei dessas garrafinhas aqui. Comprei uma pra cá. Essa é da Isabelle. Essa é do Davi. E essa é da Gabriele. E eu paguei R$10 em cada. Eu gostei das comprinhas que eu fiz. Não achei que teve nada assim caro. A única coisa que eu achei caro foi o carregador. Que ele foi R$34. Foi a única coisa que eu achei caro. E... Das que tá todas aqui. A que eu mais queria comprar é o de fazer a nebulização. Porque meu filho tava precisando bastante. Porque quando ele tem crise de asma, igual semana passada mesmo, ele teve uma crise de asma fortíssima. E eu tive que sair daqui da fazenda de madrugada com ele. Pra ele fazer a nebulização. Então, daqui, a compra que eu acho que foi mais bem aproveitada foi esse. Não que as outras não sejam. Gostei de todas as coisas. Mas a que eu dei mais valor foi a de nebulização. E esse foi mais um vídeo de comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram. Já curte esse vídeo. Compartilha. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. Que lá eu tô sempre postando coisas. E é onde que a gente fica mais perto. E... Sempre tô fazendo sorteio. Realizei um sorteio esses dias agora. E pretendo logo postar outro sorteio. Então, me segue lá no Instagram. E essas foram as nossas comprinhas de hoje. Muito obrigada.